Vamos para a coluna social mais badalada dessa cidade, já estou com ela em mãos e vamos ver o que rolou. Vamos começar aqui com a Vivian. Vamos começar com Vivian Alves, doutora Vivian Alves, cardiologista queridíssima, que sua filhinha Isis foi promovida a irmã mais velha. Olha, que legal. Ela e seu marido Fernando Fidelis anunciaram recentemente que a pequena Isis foi promovida a irmã mais velha. A gente ainda não sabe se vai ser um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas a chegada de mais um bebê é sempre uma notícia muito boa, né? Maravilha. Ai, fofos. Agora Marina Lazarim, que fez aniversário ontem, então não economiza alegria nesse aniversário. Oh, que maravilha. Essa Viviana, vizinha nossa aqui, inclusive. Parabéns, Marina. Que joia. Agora a vez da Ângela. Ângela Rondon comemorou seu aniversário com muita alegria. Aliás, comemora na próxima sexta-feira. Dessa semana. Lindíssima, dessa semana. Ah, então tá parado. Então parabéns antecipado da gente, viu Ângela. Agora a Camila. Camila, que começou outubro com muita festa, porque inaugurou mais uma unidade da Mônica Mix em Aparecida do Taboado. Ah, que legal. Uma empresária de sucesso, Camila Barbosa. Parabéns, Camila. E esse casal aqui? Deixa eu ver qual casal aqui é. Opa, opa, opa. Cadê o casal? Cadê? Cadê o casal? Deixa pra depois aqui. Quem sabe faz a ouvida assim mesmo, meu povo. Vamos lá pra KNN. Hugo. Hugo, que faz aniversário na próxima quinta, dia 8. Então, Libriano também. Feliz aniversário antecipado da gente aqui da Casa É Sua, Hugo. Que é sempre um querido aqui, né? Isso. Aqui... Ah, e esse daí foi a comemoração do dia da secretária, o pessoal da Cardioderma. É. O pessoal da clínica Cardioderma fez uma comemoração especial pra secretárias delas no... Onde que elas foram? No jantar. Ai, não sei onde que elas foram, mas foram comemorar. Bonitinhas. Muito, muito. Vamos falar da Márcia agora? Márcia. Eu sou meio suspeita pra falar porque ela é minha prima. Ah. Mas terça-feira, amanhã, já é aniversário da Márcia, que é dentista e empresária. Óbvio que eu vou falar parabéns amanhã, mas a gente aqui da Casa É Sua, parabéns. Mas antecipado, né, Marcinha? Legal. Aquele casal que eu falei antes... Sim, eles comemoraram casamento, na verdade, eles se uniram em matrimônio no último... Agora, na semana passada, recentemente. Parabéns aos dois. Doutora Márcia e doutor Marcelo Morato. Casal lindíssimo, né? O Paco Queiroz também tá aqui na nossa... Paco Queiroz, que fez aniversário na última quinta-feira, dia 1º de outubro. Outro aniversário foi da Rever. Sim, não podia faltar aniversário dos 14 anos de sucesso das Óticas Rever, que foi agora, no último sábado. A gente falou tanto pra vocês aproveitarem e ir lá. Eu dei uma passadinha lá, tava realmente tudo... A Silvia Pipoqueira tava lá, tinha algodão doce, pipoca, tinha um monte de coisa. Um monte de coisa. Vamos lá agora pro Rodrigo e pra Sofie. Rodrigo Neumann e Sofie, nessa fotinha, ele faz aniversário hoje. Ah, que legal. Ele que é marido da Dani Leduc, que é diagramadora do Jornal do Povo. Ele é aqui da família, da nossa família. Isso, que legal. Jornal do Povo. Parabéns, Rodrigo. O outro Rodrigo aqui, também, que faz parte também do... O outro Rodrigo, que também faz aniversário hoje. Hoje é dia dos Rodrigos. Oxa. Esse é o doutor Rodrigo Lopes, apresentador do programa Viver Melhor. Ele é ao lado de sua esposa, Mônia Padovini. Faz aniversário hoje. Parabéns, doutor Rodrigo. Maravilha. A Solange agora? Solange, que faz aniversário hoje também. Solange Zanini. Parabéns, Solange, da gente aqui do programa Casa Cienta. E fechando com Vanessa Andrade. Sim, Vanessa, gerente da Anacapri, que faz aniversário na... Cadê a data, meu Jesus? Parabéns pra ela. Parabéns pra Vanessa. Parabéns. Felicidades, Vanessa. É isso. Tchau, tchau.